Ah, 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 ah Só a língua da concentrada no grilo dessa novinha Só a língua da concentrada no grilo dessa novinha Quando eu tiro ela pede e bota, quando eu boto ela pede e tira É língua da língua da língua da na bucetinha Essa novinha É língua da língua da na bucetinha Essa novinha Ai DJ P porra é Ai DJ P porra é Ela cai cabuceta Ela cai cabuceta Ela cai cabuceta Só a língua da concentrada no grilo dessa novinha Só a língua da concentrada no grilo dessa novinha Quando eu tiro ela pede e bota, quando eu boto ela pede e tira É língua da, língua da, língua da na bucetinha Essa novinha É língua da, na bucetinha Essa novinha Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Em bica É língua da, na bucetinha Tchau, tchau